Oi gente, vídeo de hoje é mais um da limpeza da penteadeira e hoje eu vou fazer aquela geral na parte de pele então se tu quiser ver aí meus produtinhos de pele, o que vai ficar, o que não vai ficar é só continuar assistindo o vídeo e hoje a limpeza vai ser na gaveta de produtos de pele antes de chegar nessa parte aqui, vou falar dos produtos que estão na penteadeira cápsula que obviamente não estarão saindo né base da Nina e base da Call Beauty corretivo da Bruna oil glam da Call bem como pó da Bruna e pó da Call Beauty tinha esses aqui que estão na outra gaveta, mas né, vamos falar deles também e obviamente paletinha da Minnie, tatatá, tatatá, tatatá ai, faltou uma gaveta Jesus amado, nem cabe tinha até esquecido desses produtos como eles são maiores eu deixo em outra gaveta agora assim tá tudo completo então, o que tá na penteadeira cápsula que tá em uso obviamente eu não vou mexer há outros produtos que eu não vou tirar também primer e base da Revlon continuam, já vou até colocar na gaveta depois eu vou ter que limpar, mas enfim né, isso aí a gente faz outro dia esses produtos aqui da Dalla minha cor perfeita o clareador e o escurecedor de base sendo que esse aqui eu já uso bem mais né também vou manter e esse iluminador da Rimmel London que ele é uma aquisição recente também vou manter bem como os primers de BT não sei se quando esse vídeo for ao ar você já vai ter review no blog se tiver vai estar linkado mas né, são novos aí eu vou manter pó da boca rosa vou manter porque já tá no finalzinho então vou usar até o final e eu tenho só mais dois pós aqui que é o meu pó da MAC que obviamente não vai sair o outro pó é o do dia a dia quando eu não tô testando nada que eu não quero gastar produto bom digamos assim que eu uso o da Playboy que é baratinho tenho esse iluminador de corpo da Eudora que não sei se vai ter review enfim tá aí vou manter ele mais um tempo porque a coisa é muito fácil numa próxima paleta de rosto da Nina é uma tecnicamente uma aquisição recente né então vou manter ela paletinha de iluminadores da Vult Vilãs é perfeita até preciso usar mais paletinha Best Friends da Visela preciso voltar a usar isso aqui desfarela um monte mas tipo o contorno é muito bom o iluminador é muito bom também o blush não é ruim mas ele desfarela demais tipo olha só o buraco que tá aqui dentro e ele desfarela demais mas é bem boa paletinha da Ruby queria muito que eles usassem só o iluminador porque é muito bom todo o resto funciona pra mim o iluminador é o meu preferido produtos de Mary Kay com o bronzer que eu uso como contorno até numa próxima vou tirar ele pra terminar o blush é muito bonito também preciso terminar e esse iluminador aqui é uma mistura de todos os meus iluminadores de uma trend que eu fiz numa uma época anos atrás inclusive ainda tem a mistura do iluminador aqui porque eu fiz tanto porque na verdade eu tinha um monte de iluminador né eu fiz tanto que continua aqui isso aqui eu vou manter porque é muito bom essa paleta da Ruby de contorno eu vou manter porque quando acabar os contornos aí que eu tenho disponíveis eu vou entrar nela também os iluminadores são bons paletinha só de iluminadores da Ruby essas cores aqui essas duas aqui eu não uso muito porque elas ficam muito escuras outras eu uso mais misturo bastante mas é uma paleta boa vou manter também paletinha de blush e contorno que eu consigo usar da Miss Rose vou manter minha paleta de iluminadores da QVD perfeita inclusive iluminador rosa unitário porque é perfeito já vou até guardar ele aqui paletinha de iluminadores da Primark esse iluminador é o único que presta aqui olha é bem brilhoso os outros não são tanto mas eu não vou manter a paleta só por causa desse iluminador já faz um tempão que ela tá aí e na verdade pra mim tirar ela é muito difícil porque geralmente eu tiro paleta que já tenha tudo né ou então eu vou querer usar um outro iluminador então eu vou me desfazer dela paletinha da Eudora Glam Solari é uma paleta boa o contorno é bom mas assim mais do mesmo que eu tenho vários sabe então eu vou me desfazer dessa aqui paleta da Bruna iluminador cheguei a fazer buraco porque eu pensava que ele ia ser incrível e maravilhoso ele fica incrível e maravilhoso no dedo mas não tanto no rosto porém não vou desapegar tão cedo mesma coisa paletinha Holiday que tem o Melo que eu uso como sombra esse aqui eu uso como blush como iluminador bem bonito vou manter tem o contorno da Bruna esse aqui é o Choco Dream ele fica um pouco escuro pra mim mas funciona então é o único unitário que eu tenho tipo quando eu acabar com todas as paletas que eu tenho tenho ele ou tipo quando eu não tiver afim de usar as paletas eu tenho ele tenho esse blush super impactante o Tulipa da Bruna vou manter porque a cor dele fica bem bonita no rosto blush da Anastasia triozinho que eu amo blush da Ruby mais cintilante mantenho também blush da Bruna o Bali que é aquele shimmer blush tem o blush cremoso da coleção de Halloween da Bruna ia dizer que às vezes tem mais um blush só tem mais todos esses aqui que são os BT Plush né os blushes líquidos mantenho todas as cores porque sério isso aqui eles são maravilhosos tenho essa paleta de contornos camuflagens corretivas da Criolã vou manter ela e aí sobraram aqui iluminadores que agora nós vamos fazer uma limpa entendeu porque assim ó tem muita coisa aqui que eu tô guardando pra fazer não sei o que tipo postezinho de comparação e nunca fiz e na verdade nem vou fazer porque o que que acontece nenhum deles chegou aos pés do que eu queria começando por esse iluminador da Panvel ele é um iluminador que fica escuro pra mim tava lá no estúdio que eu usava enfim peles que funcionavam né ele é um iluminador bonito fica bem brilhoso mas infelizmente ele fica levemente escuro pra mim vou me desfazer dele BT Mirror da Bruna Mirror original não aquele outro lá que tá em teste da coleção da Minnie que é porcaria no momento que eu gravo esse vídeo não estou gostando dele BT Mellow apenas perfeito iluminador da MAC que é um douradinho com reflexo rosa não vai a lugar nenhum mesma coisa o iluminador da Too Faced que é novo iluminador da Inglot esse aqui eu não consigo me desapegar porque ele é ele é incrível olha isso tipo se levar em viagem claro ele não é muito prático pra levar em viagem porque ele é solto e tal mas ele fecha bem a embalagem mas se tu quiser usar com uma sombra tu consegue perfeito iluminador da Fenty Beauty que é meio parecido com o Mirror mas tem uma pegada diferente é lindo iluminador lunar da Bruna ele é brancão mas tipo tu esfuma ele fica bem bonito gosto e o Duochrome isso aqui é exatamente a cor do Mirror Sequin da coleção da Min agora parando pra pensar bem ele funciona melhor que aquele lá acho que aquele lá foi só um gasto de dinheiro quem comprou ele e aí nós vamos para os iluminadores baratinhos tem esse aqui da Lua e Neve que ele é bem douradão ele é uma aquisição recente eu não estava afim de me desfazer dele agora mas esse aqui eu penso depois e esse aqui da Luiz Ansi que chegou a quebrar agora então muito provavelmente ele vai ser não tem muito brilho nem perto do que eu queria né porque essa comparação que eu estava fazendo dos iluminadores rosas era pra ver se eu chegava em algum igual aquele da QVD que eu tenho que eu amo que eu acho que ele saiu de linha mas como eu comprei ele unitário então tudo certo porque eu vou ter iluminador para um um bom tempo aí eu tenho esses dois aqui da Pink 21 o rosa fica escuro o branquinho é muito parecido com o Lunar então prefiro o da Bruna vou desfazer o rosa fica escuro pra mim usar ele sozinho eu sempre tenho que misturar ele né eu sempre misturava os dois pra conseguir usar esse aqui da Uni fica muito esbranquiçado reflexo mais dourado dourado não mais roxinho acho que esse aqui eu vou manter porque ele é um pouco diferente dos que eu tenho e esse rosa aqui não esse rosa aqui eu não vou querer eu vou manter esses dois aqui desses baratinhos e esses aqui eu vou me desfazer então a gaveta de pele ficou assim os pós os blushes produto base primer né os iluminadores aí aqui estão os primers da Bruna e os pós que estão em teste nesse momento que eu gravo o vídeo se até sair esse vídeo não sei se já vai ter saído e embaixo tem as paletas de rosto que delas ficam em outra gaveta porque não cabe tudo e eu tinha esquecido delas depois que eu lembrei e isso aqui são os produtos que eu estou me desfazendo nessa limpeza de produtos de pele até que não é tanta coisa tem bastante coisa tem muita coisa que eu vou ter que tipo colocar na pintura da cápsula e usar porque tem muito produto tipo muito contorno blush coisa tem que dar um jeito de acabar caso não use eu acho que até ano que vem eu vou dar um jeito de dar mais uma fazer mais uma limpa mas isso aqui é o que sai por enquanto é isso esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se gostou não esquece de deixar o like de comentar de compartilhar com as amigas também te inscreve aqui no canal pra não perder nada eu esqueci por aqui era isso e até o próximo vídeo tchau tchau tchau